Eu quero contar O que me vai aqui no coração Vou ter de ligar Eu sei que não é uma solução São os sinais de quem quer mais Vais entender Eu não faço nada Só por fazer Assim que chegar Eu vou tratar De pedir-te a mão Quero te louvar A um lugar Tão cheio de emoção É tão raro ver O mar correr Na minha direção Eu só quero ter Mais a dizer E com razão 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 Assim que chegar Eu vou tratar De pedir-te a mão Quero te levar A um lugar Tão cheio de emoção São os sinais De quem quer mais De quem quer mais Vais entender Eu não faço nada Só por fazer É tão raro Ver o mar correr O mar correr O mar correr Na minha direção Eu só quero ter Eu só quero ter Mais a dizer Eu só quero ter Mais a dizer E com razão E com razão Somos sinais E quem quer mais Vais entender Eu não digo nada Só por dizer Eu não digo nada